Dentro da grande área agora, o Natan no chute, defende! Boa presença do Natan no chute e bela defesa do goleiro do time do ABC, chute cruzado, chute perigoso. Encara a marcação ali do jogador do Vitória da Conquista, espera a chegada do Jason, cruzamento na grande área, cabeçada e o gol! Gol do ABC! João Paulo, cruzamento perfeito do Jason aqui da esquerda, dentro da grande área, de cabeça, de cuca! Léo com a bola, lançamento, buscava o Rony na direita. Melhor para a defesa ali do time do ABC, volta pelo meio, recupera o Vitória da Conquista, Luiz Henrique, com o Andrei, lá na esquerda. Olha o passe, o chute do Léo, à direita, do goleiro, mas o árbitro está sinalizando o escanteio, desviou na defesa essa bola, escanteio! Oportunidade aí para o Vitória da Conquista nesse final de primeiro tempo! A primeira chegada pela esquerda do Vitória da Conquista. Está no jogo aqui, no Vitória da Conquista. É o Robinho, camisa 17, entrou na equipe do Vitória da Conquista. Já, já confirmo quem saiu. Olha o ABC, mais um chute! Perigoso, defende bem! Neto Rocha, Valderrama arriscou essa, tinha o endereço certo, hein? Foi bem o goleiro do Vitória da Conquista. Mais uma vez aí para você, o lance, o chute do Valderrama. Que bela defesa, se esticou todo o goleiro do Vitor. Na direita, agora o jogador Natan, toque bom, lá na direita. Chega o Vitória da Conquista, Rony! Bateu direto! O Rafa Mar esperava o cruzamento, o Rony arriscou o chute no canto. Foi bem o goleiro Rafael. Fez a defesa, caiu lá no canto esquerdo. E fez a defesa o goleiro do time do ABC. E mais uma tentativa de ataque ali do Vitória da Conquista. Descanteio para o time do ABC. João Paulo na cobrança. Vem bola para a área do borde. Escanteio cobrado, cabeçado e o gol! Gol do ABC! Escanteio cobrado lá da esquerda. Ninguém da defesa. Mais um cruzamento perigoso. Afastou o Robinho, volta a bola para o ABC. Mais um chute, defendeu o Neto, sobrou. E olha o gol! Gol do ABC! Uma jogada forte do ataque do time do Rio Grande do Norte. O chute, o Neto... Tenta o Vitória da Conquista no finalzinho, descontar. Chute e defende o goleiro do time do ABC. E mais um chute lá, despretecioso lá do jogador do Vitória da Conquista. A bola saiu longe. Pois é, o Kessler. O Kessler foi o jogador que fez o gol da equipe do ABC. 3x0. Segundo tempo, o Vitória da Conquista não mostrou nada em campo. É a Série D do Campeonato Brasileiro. Vitória da Conquista vai conhecendo a sua primeira derrota na competição. 3x0, dentro de casa, hein? E cabe mais um. Olha o time do ABC chegando. Tira ali a defesa do Vitória da Conquista. Jogada rápida pelo meio. O árbitro mandou seguir. Vai ficar a bola com a defesa ali do time do ABC. O Rádio...